Plano Ação Anual Comissão C, quando não fiscaliza a execução orçamento do Estado, não fiscaliza a receita do fundo petrolífero. Comissão C e o Parlamento Nacional decidiram que o serviço e o Plano Anual Batina Ngoin, onde continua o serviço, não fiscaliza a execução orçamental, não nos controla o assunto CERA, relação com finanças públicas. Se Delizia dos Santos até tem, Plano Anual Comissão C foca no papel da Comissão União do Ir Constituição no regime do Parlamento União. Comissão C é o papel, então o serviço e o serviço é uma atuação de concessão de fome, fiscalização, o serviço e o município, o município, a execução orçamento de 2025, nós temos receitas de receitas para a possibilidade do governo para o governo, para o governo, diminuição e o fundo petrolífero, nós temos receitas de receitas, e, por exemplo, o país, em preço, no governo, possamos organizar a organização internacional, eles nos ajudaram a fazer o processo, além disso, nós temos receitas de receita do panorama orçamental, onde nós temos o compromisso e a Comissão C. E naquele plano, vamos trabalhar para a orderção. Se Delizia dos Santos afirma, o Parlamento Nacional de Comissão C, Plano Batina Ngoin, se trabalhar o estudo comparativo Ida, nação CPLP e na Ásia, O objetivo é atuar o processo de legislação nação CPLP no assunto será selog. Nuno Moraes, Agustino Neno, BA RTTL.